Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. No vídeo de hoje, vamos responder as perguntas do... Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós somos convidados, fala que é um desafio, mas eu entendo mais como um convite para responder algumas perguntas que passaram para nós. Quem passou para nós foi o canal Sítio Boa Esperança, Géo e Elisa. É um casal de pessoas muito queridas também, a gente se conheceu através de lives, se vocês puderem conhecê-los também, eu vou deixar o link no nosso canal aí para vocês conhecê-los também, tá bom? E a minha velhinha também, a gente já quer iniciar com o de sempre, que é agradecendo a todos vocês, né? Vocês que estão vendo esse vídeo agora, muito obrigado, né? Vocês agora vão conhecer um pouquinho mais que cada pergunta é pertinente a cada pergunta e a gente vai respondendo elas aí. A minha velhinha quer falar alguma coisa mais? Não, só lá. Vocês veem a minha velhinha falando, gente, vocês observam no primeiro vídeo que a gente fez, né? Que eu... Praticamente eu peguei ela de surpresa, né? Que a gente vai, tem uma das perguntas que a gente vai responder aqui, mas praticamente eu peguei ela de surpresa, né? Porque ela achou que eu estava brincando quando eu falei que é o canal, né, filha? E daí eu comecei a falar, ela não entendeu muita coisa, mas tudo bem, eu até no vídeo falo, olha para a câmera, filha, né? Mas é que ela, realmente eu acabei pegando ela um pouco de surpresa. Mas pessoal, vamos às perguntas, né? Para a gente não se estender muito e as demais coisas, se vocês quiserem perguntar alguma coisa para nós, né? Não só com relação a isso, mas sobre eu, a minha esposa, né? Que a gente chama muito, trata carinhosamente de velhinho e não velhinho, né? É velhinho e velhinha, né? Que é um termo carinhoso que a gente trata um ao outro. E eu já posso dizer para vocês o seguinte, eu posso dizer por mim, eu nasci para a minha esposa, né? Ela, foi um pedido que eu fiz ao meu Deus, né? O nosso Deus, que se ela tivesse que ser uma pessoa que fosse honrada, que fosse me amar, que fosse ser minha companheira, que o Senhor a desse ela para mim, quando eu a conheci, era pela primeira vez. E o Senhor atendeu o meu pedido e hoje nós estamos juntos, porque eu nasci numa cidade, tudo na Bahia, né? Eu nasci numa cidade, era numa cidade vizinha. E aí a gente se mudou, eu fui mudar do lado da casa dela, né? E daí quando eu a vi, eu senti esse algo e eu pedi para Deus isso e Ele atendeu. Então nós somos os dois, graças a Deus, nós nascendo lá na Bahia e nós fomos morar um pertinho do outro, com 16 anos, eu vim conhecer ela, né, Fih? É. Com 16 anos. A primeira pergunta, quanto tempo vocês têm o canal? Então, pessoal, nosso canal, eu até fiz uma folhinha aqui, tá? Nosso canal, ele foi criado, se vocês observarem, dia 7 de maio de 2020, mas o nosso primeiro vídeo foi postado no dia 29 de maio desse mesmo ano, né? De 2020. Então, agora em fevereiro, no dia 29, ele completa nove mesas, né? A segunda pergunta, qual o objetivo de ter criado o canal? É aí que entrou uma questão entre eu e minha esposa. Quando eu disse que eu peguei ela de surpresa, deu o seguinte, quando a gente saiu daqui de São Paulo para Curitiba, ela passou por um momento de ansiedade, quase que depressão, muito grande, né? E eu saí daqui já direto para trabalhar, porque a empresa se mudou para lá. Então, eu ficava trabalhando e ela ficava em casa sozinha, porque os filhos não acompanhou a gente naquele momento, né? E aquilo, para ela, foi um baque, né? Ela sentiu muito, ficou num estado bem chorosa, essas coisas. E aí, eu sempre ligando para ela, para poder apoiar, né, filho? Para ela não passar por aquilo. Chegou um momento que eu senti no coração de fazer algo para ela se envolver, né? Para ela entreter e passar um pouco mais do seu tempo, não ocupando mais a sua mente, né? Já que ela ficava lá em casa, né? Ficava cuidando do lar ali. É exatamente isso. Para que ela estivesse na minha mente, no meu coração, era esse o pensamento, né? Que isso acontecesse, para que ela estivesse se envolvendo com algo. No meu coração era assim. Porém, o sonho de voltar para a roça, que é... Eu praticamente nasci na roça, você também, né, filha? Nasci na roça. E eu quero muito poder voltar para a roça, né? Que é um lugar que eu amo, amo natureza, amo terra, amo plantar, amo criar. Desde os meus sete anos e meio, eu já comecei a trabalhar na roça, limpando curral, limpando viveiro. Porque eu ganhava meio salário, né? Naquela época, já com sete anos e meio, já fazendo isso, ajudando meu pai também na roça. Então, pessoal, isso já migrou também para o nosso sonho. Por quê? Já com 50 anos de idade, né? Eu também sonho em fazer isso. Mas o meu objetivo era de, enquanto estivesse trabalhando lá, comprar esse pedaço de chão, né? Mas aconteceu que veio essa pandemia, pegou todo mundo. A empresa que eu trabalho também sentiu isso, né? E aí veio por onde eu também ser dispensado. E quando eu fui dispensado, atrapalhou um pouco. Porque o objetivo era, enquanto estivesse trabalhando, comprar esse pedacinho de terra para a gente mudar para lá, né, filha? Ocorre que isso não aconteceu. Eu fui dispensado. E aí ficou meio difícil para a gente já tomar essa decisão. Mas nós estamos orando a Deus, pedindo ao nosso senhor que ele nos dê condição, nos dê um meio. Então, o canal, que ele consiga para nós, eu sei que não é fácil. Nós estamos trabalhando para isso. Com a graça de Deus e a ajuda de vocês, nós vamos conseguir. Então, é que ele estava falando do sítio, né? E eu até falei para ele, assim, comentar sobre esses assuntos. Porque tem muitos inscritos que eles perguntam, Ah, por que ainda não foi para o sítio? Por que ainda não comprou o sítio? Aí eu falei para ele, assim, Olha, nós tínhamos que sentar e falar para as pessoas que acompanham a gente, que seguem a gente. Que vê lá escrito, nosso sítio, nosso sonho. Nós estamos morando aqui em São Paulo, nada do sítio. O que eu falei para ele? Vamos conversar, vamos falar para o pessoal. Fala para o pessoal, né? Mas ele é um pouco assim, sabe? Ele fica num carro. Acontece que ele não fala. Aí eu falei, vamos falar. Porque a gente tem um sonho de voltar com a roça. A gente fala roça, né? Um sítio. Mas o seguinte é isso. A gente não tem um dinheiro para comprar aí no sítio. Para ter, para assim, para chegar lá e já comprar o sítio. O plano do meu esposo era que a gente estava no Paraná, nós íamos comprar esse sítio e trabalhando lá. Então, esse sonho ainda não foi realizado. E aí a gente pegamos e fomos para o Paraná. Ele falou assim, agora, nós ainda temos oportunidade para a gente comprar no sítio. E acabamos, a gente não chega a um log comprando esse sítio. Fomos para o Paraná. Aí nós chegamos lá e nos falou assim, agora vai dar um jeito da gente comprar. Assim que a gente estava já entrando de comprar, a empresa veio essa epidemia e a empresa mandou ele embora. Aí ele ficou, vamos vender a casa. Para a gente comprar, tem que vender a casa. Se não tem outra, não tem a outra... Não tem uma renda, né? Uma renda para a gente comprar um sítio, dar uma entrada no sítio, né? E até lá eu estava, sabe? Sempre pedindo para ele não vender. E não concordando vender a casa. Porque eu acho que não foi fácil. Foi uma longa história para a gente conseguir isso aqui, né? O Deus na frente e muita luta a gente conseguiu essa casa. Então, eu sempre estou falando que não, né? Não concordando, né? Até então não resolveu nada, né? E até então a gente não pôde comprar o nosso sítio, o nosso sonho. Mas isso não vem ao caso nesse momento. A questão, a gente só entrou nesse detalhe porque o nome do canal, é nosso sítio, nosso sonho. E muita gente veio para cá, como o nome do canal é assim, eles não entenderam que é um sonho nosso de voltar para o sítio. Então, eles já acharam que era um sítio, né? E aí a gente explicava para a pessoa e tal. Então, por isso que nesse vídeo a gente já está aproveitando e falando, olha, o nome é nosso sítio, nosso sonho, porque é um lugar, é um sonho mesmo, da gente voltar para a roça e de alcançar isso, tá bom? Por isso que o nome é esse, nosso sítio, nosso sonho. Inclusive, quando nós chegarmos nesse sítio, o nome do sítio será Sítio Nosso Sonho, tá? O nome do canal é Nosso Sítio Nosso Sonho, mas o nome do sítio será Sítio Nosso Sonho. Vamos proceder aqui, senão o vídeo fica muito longo. A terceira pergunta, pretende ajudar os amigos? Meu Deus, com certeza, né, gente? Eu acho que Deus, eu creio assim, que Deus criou pessoas para ajudar pessoas. É uma pena que nós ainda não temos essa condição, porque não adianta você tentar ajudar enquanto você é pequeno, porque aquela ajuda não vai ser tão útil, né? Não vai conseguir muita coisa. Mas, em nome de Cristo, se a gente conseguir alcançar um objetivo maior, a gente sempre tem que trabalhar almejando coisas boas, né? E com a ajuda de Deus e de todos vocês, porque sozinho ninguém consegue nada, né? A gente vai alcançar isso. E quando nós alcançarmos, sim, com certeza, nós vamos ajudar muita gente, pessoas que pedirem, hoje nós já fazemos isso, e por que não quando chegar lá na frente também, né? Da gente poder pedir, indicar canais, pessoas que também precisam de ajuda para vocês conhecerem. Eu vejo assim, que ajuda, Deus colocou pessoas para ajudar pessoas, tá bom? Esse é o meu pensamento. Então, sim, com certeza nós vamos ajudar. A quarta pergunta, você participa das lives da amizade? Pessoal, olha, aqui é uma questão que eu coloquei aqui algo, mas eu vou falar sobre o meu sentimento mesmo. As lives da amizade é ótimo, né? Mas teve algo nesse meio tempo que eu fiquei muito triste, por isso que hoje eu não participo mais. Eu via que as pessoas só se inscreviam por interesse de um ir lá se inscrever no outro, mas depois, essa que deveria ser realmente lives da amizade, ou seja, se formar uma verdadeira família e amizade, acabava que não acontecia muito bem. Eu via claramente que as pessoas se inscreviam, depois sumiam, não voltavam mais. Então, isso foi me deixando muito triste e eu fui parando de fazer isso. E hoje, realmente, eu não frequento mais lives da amizade. Então, eu tenho que ser sincero com vocês com relação a isso. No começo, eu fiz isso, mas como eu fui vendo essas coisas, fui me chateando, fui me entristecendo com relação a isso, aí eu falei, não quero mais. Então, vamos parar com isso aí. A quinta, você conquistou amigos fiéis? Então, isso aqui já vem exatamente no ponto onde eu falei. Por mais que eu tenha saído das lives da amizade, que nós temos saído, ainda ficaram aqueles fiéis. Tanto é que é um desses que eu estou aqui respondendo, que é o nosso irmão Géo e Elisa, né? São pessoas muito queridas, muito amáveis mesmo, né? Então, nós sim conseguimos bons amigos e também pessoas que estão sendo inscritas no nosso canal, que a gente consegue falar pelo Instagram, né? Já pelo WhatsApp. Então, a gente já tem esse grupo, né? De amigos. Todos que chegarem aqui, vocês têm liberdade, vocês estão à vontade para ser nossos amigos, né, Fê? É. A sexta pergunta, qual o seu sonho? Essa pergunta é fácil e rápida, né? É. É nosso sítio. É. Gente, não seja grande, mas que seja um pedaço de terra. É, não precisa ser grande porque a gente não vai ter condição de cuidar se for muito grande, né? Mas, no nome de Jesus, pela fé, gente. Pela fé. Amém. Quarta. Sétima. Sétima. Vocês têm amigos de verdade aqui na plataforma? É, eu, isso aí, realmente já enquadra no você conquistou amigos fiéis, né? Então, essa pergunta, basicamente, é a mesma coisa. Temos. Exatamente, nós temos. Temos muitos. Não vou falar o nome porque muitos e aí um pode esquecer, né, de alguém. É. Mas temos, sim. Muitos. A oitava pergunta, se pudesse viajar, para onde iria e por quê? Eu já sei. Nós ia, se pudesse viajar, nós ia por... Você falou que já sabe. Eu já sei. É que o meu sonho é um de viagem e o dela é outro. Por isso que ela se confundiu. Porque o dela, eu sei qual é. Ela tem vontade de ir visitar Lisboa, né? Em Portugal. Eu já tenho vontade de ir em Jerusalém, né? Se eu tiver as condições e eu há de ter, em nome de Cristo, Eu quero muito pisar naquela terra, né? Naquela terra santa, onde o meu Senhor esteve. Gente, mas eu tenho dois sonhos. Você perguntou qual sonho é. Vale dois sonhos. Eu tenho um Lisboa, porque, assim, no momento, né, a gente, jamais a gente tem condições. Mas, eu falo com vocês. Nós temos fé. Mas, eu tenho um sonho, também, que me pôs no meu coração, assim, de muito grande, De conhecer, vem pro sítio. O sítio do irmão Edvaldo. Eu só, eu sou... Eu queria conhecer aquele lugar, porque eu vejo tanta jaca naquele lugar. Eu sou louca pro jaca. Manga, né? Eu queria conhecer manga. Eu queria conhecer ele. Pela pessoa que ele... O irmão Edvaldo do canal vem pro sítio, pessoal. Vem pro sítio. Nossa, eu gosto demais daquele irmão. Que é um desses amigos que a gente ia citar aqui, aqui na plataforma. É uma pessoa que, realmente, a gente fala com ele pelo WhatsApp. É muito querido. É uma pessoa abençoada por Deus, né? É uma pessoa maravilhosa. Eu oro muito a Deus por a vida daquele homem. E eu tenho muita vontade de conhecer o sítio dele, que eu acho muito bonito. É, a nona pergunta. Qual tipo de canal vocês gostam mais? Gente, é... Todas as pessoas que se empenham, que trabalham, merecem o seu cantinho, o seu espaço, né? Eu, se eu fosse escolher... É... Porque a amizade não pode ter um preço. Não pode ter uma condição. E se eu colocar, ah, eu só gosto de canal assim, assim... Não, não pode. É a pessoa em si. O trabalho dela faz com que a gente goste do seu canal, do seu trabalho. Então, não existe um nicho específico. Porém, por eu gostar de roça, eu sei de roça, eu gosto muito de campo, né? De natureza, né? Pra mim, é uma coisa que me alegra muito. Mas os outros canais também, como eu disse, já tem o seu apreço e o meu apreço por eles também. Tá bom? É... Tá bom. Só falta a última. Falta a décima. Vocês nos amam? Ou se amam, gente? Que pergunta, né, gente? É, demais. Vocês são maravilhosas. É, agora, a minha esposa responde isso, mas tudo que eu falo é por eu ser essa pessoa que eu sou muito fiel a Deus. Né? Quando me fez essa pergunta, vocês nos amam? Olha, eu tenho que amar a todos com o amor de Cristo. Todos. Todos. Alguém pode falar, não, é impossível isso. Talvez seja mesmo impossível. Mas nós temos que sentir isso. De amar a todos com o amor de Cristo. Ou seja, amar por viver, por ser uma pessoa, entendeu? Por ela ter seu espaço nesse mundo. Por isso que nós temos que amar a todos. E a vocês que estão aqui conosco, não precisa nem falar, né? Afinal de contas, vocês gostaram do que viram? Por isso que se inscreveram aqui. Se vocês estão vendo nós falando aqui agora, é porque você chegou em nosso canal. No nosso canal, em nosso cantinho. E se vocês se inscreveram, é porque gostou de aula. Tá? Porque ninguém se inscreve só por se inscrever. Gostou de aula. E esse crédito que vocês deram para nós, para o nosso trabalho, vocês já são mais do que merecedores de ser nossos amigos e gostar realmente de amar vocês. Tá bom? Olha, aqui foram as 10 perguntas. Eu vou deixar a minha velha falar um pouco. Eu já estou até... nem peguei a água, né? Olha, gente. Se a imagem também não estiver muito boa, aí vocês perdoam a gente porque a gente está gravando com o celular e não é pela câmera frontal, porque senão fica com a qualidade um pouco ruim. Então, a gente está falando, mas a imagem está lá atrás. Então, a gente tentou fazer algo melhor. Gente, aqui realmente encerra essas perguntas. Mas a gente realmente só tem a agradecer, né? Agradecer aos nossos irmãos Jão e Elisa, né? Do canal deles, né? Que vai estar o link aí para vocês verem também, se quiser conhecer eles. Jão e Elisa, ó. Beijo para vocês dois. Deus abençoe todos vocês e sua família também, tá bom? É isso mesmo, meus irmãos. Muito obrigado. Muito obrigado. Afiado a nós, né? Também nos tem indicado para fazer isso. A gente só... Eu peço até perdão, né? Se demoramos para responder, né? Que a gente estava se ajeitando. Inclusive, você pode ver que nós estamos em um ambiente onde não é muito... Não seria um cenário adequado. Mas onde eu gostaria mesmo de estar fazendo esse vídeo é se eu já estivesse realmente no sítio. Porque é lá onde eu quero ter muita coisa para fazer, muito conteúdo para passar também para vocês, tá bom? Fazendo, fazendo, de plantando, cuidando de galinha, da roça, né filha? É verdade. Tá bom? Então, é isso. Nós já queremos agradecer. A minha velhinha está aqui também e ela já quer agradecer vocês. Agradece aí, minha velha. Gente, muito obrigada a vocês. Deus abençoe a todos vocês que nos seguem, que nos acompanham, que assistem nossos vídeos, que vocês continuem, né? Eu quero agradecer a todo mundo, gente, que está sempre comentando nossos vídeos. Mas nós estamos aí lutando, né? Para o nosso objetivo e com muita fé. Isso promete. Eu tenho fé demais. Eu acredito que nós vamos conseguir, em nome de Jesus, esse sítio. Nós vamos criar galinha. Eu falei com o meu marido que eu quero criar, logo no começo, eu quero um casal de cada bicho, né? Até peixe eu quero criar, até ganso. Não, ganso é uma coisa que eu não queria, pessoal. E coca, eu quero criar coca também, né? É coca, velho? É galinha da Angola. É galinha da Angola, guiné, coca, né? Eu quero criar tudo que é um bicho, eu quero criar um bicho. Menos cobra e rato que eu não quero, mas... Um beijo carinho para todos vocês. Que nosso Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser e tem mentido. Deus adquirir. Um beijo para todos vocês, tá bom, gente? Um beijo, um beijo para todos. Um beijo para todos vocês, tá bom. Um beijo para todos vocês. Um beijo para todos vocês, tá bom. Um beijo para todos vocês.